Depois de um estaleiro brasileiro ficar 14 anos sem entregar uma embarcação à Petrobras, hoje foi lançado ao mar o navio Celso Furtado. É o primeiro construído com recursos do Programa de Modernização e Expansão da Frota. Com quase 200 metros de comprimento e capacidade para transportar mais de 48 mil toneladas, a embarcação vai ser responsável pelo transporte de combustíveis entre os estados do país. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega do navio em Niterói, no Rio de Janeiro. O navio Celso Furtado é o primeiro construído com recursos do Programa de Modernização e Expansão da Frota, o PROMEF, lançado há cinco anos pelo governo federal para estimular a construção de navios no país. A embarcação Celso Furtado vai servir a Petrobras e foi montada nestes galpões no estaleiro Mauá, em Niterói, no Rio de Janeiro, com mais de 70% das peças fabricadas no Brasil. Dos primeiros cortes de chapas de aço, passando pela construção do casco até a entrega hoje, foram dois anos e meio. Foi muito trabalho, mas agora, depois de ver a estrutura pronta e o navio lançado ao mar, quem fez parte do projeto se enche de orgulho. Esses metalúrgicos são alguns dos 60 mil trabalhadores da indústria naval brasileira, que, antes do PROMEF, não empregava nem duas mil pessoas. É uma alegria imensa para nós, essa embarcação saindo aí, sabendo que foi uma conquista do povo niteróiense. Conseguimos conhecer essa embarcação e a gente se sente emocionado. É um sentimento de orgulho, né, ter participado dessa obra aí. Várias, né, são as que a gente já fez aqui, né, e mais uma sendo entregue nesse momento. Meus filhos viram na televisão, o barco, e eu ajudei a construir. Para mim é um orgulho muito grande. O navio Celso Furtado, entregue hoje, possui 183 metros de comprimento e capacidade para transportar 56 milhões de litros de derivados de petróleo, como gasolina e diesel, entre os estados do Brasil. Na primeira viagem, que começa agora, o navio vai levar para o norte e nordeste combustíveis produzidos nas refinarias de São Paulo. O navio entregue hoje, o Celso Furtado, é o primeiro do PAC. E, de acordo com a Petrobras, até 2015 serão entregues outras 49 embarcações de grande porte, como essas duas, que estão em fase de acabamentos. Do total previsto, 41 embarcações já foram encomendadas. Há 14 anos, a Petrobras não recebia um navio produzido no Brasil. A modernização do parque naval do país terá um investimento de quase 10 bilhões de reais e deve gerar cerca de 200 mil empregos. Nós, por muitos anos, assistimos embevecidos ao vigor da indústria naval da Coreia, da Singapura, do Japão e de outros países. E aí, nós? Nós não possuímos indústria. Agora não. Agora começamos e começamos com toda a força. Com a indústria naval brasileira recomposta, reconstruída, revigorada, nós teremos um grande caminho a seguir daqui para a frente. O navio Celso Furtado faz homenagem ao economista que, de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, se empenhou em desenvolver economicamente o Brasil. O Celso Furtado foi um economista que disse que crescimento era uma coisa, desenvolvimento era outra. Pois é esse homem que, com o trabalho de vocês, nós estamos aqui reconhecendo hoje. Um grande brasileiro que disse que desenvolvimento, só para ser desenvolvimento, tinha de ter crescimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda. Senão, não era desenvolvimento. Para ver fotos da parte interna do navio Celso Furtado e conhecer os detalhes técnicos da embarcação, você pode acessar o site que aparece na sua tela. E aí Obrigado.